Os versos do poeta Tião Simpatia marcaram o início do encontro PR Mulher 2018. O evento aconteceu no Salão Iracema, no Hotel Marina Parque, em Fortaleza. Mulheres e co-religionárias que integram o partido em todo o estado estiveram presentes. A luta de um partido com a qual a gente se armada, PR Mulher tem a força da mulher republicana. O encontro acontece anualmente e tem o objetivo de discutir o protagonismo das mulheres na política cearense e incentivar o ingresso de novas mulheres nas disputas eleitorais em todo o estado. A composição da mesa contou com a presença de vereadoras e primeiras-damas dos municípios onde o partido tem representatividade, além da anfitriã, a deputada federal e presidente estadual do PR, Gorete Pereira. Estou vendo aqui uma quantidade muito grande de pessoas que eu não via há um pouco de tempo já pelos atributos da vida, tanto de vocês como da minha. Quem também foi convidado à mesa foi o vereador de Maracanau, Lucinildo Frota. O ex-líder do governo na Câmara é pré-candidato a deputado estadual. Saímos da boa posição que tínhamos antes do dia 9 de maio, quando eu anunciei a entrega da liderança do governo municipal naquele município. Eu estava em uma zona de conforto muito satisfatória, líder do governo, mas não podia deixar a deputada federal, Jorge Pereira, andar sozinha em Maracanau. O encontro do PR Mulher teve também tom de pré-campanha e serviu para que a deputada federal, Gorete Pereira, oficializasse o seu apoio ao nome do vereador de Maracanau, Lucinildo Frota para deputado estadual, assim garantindo mais um deputado republicano na Assembleia Legislativa. Olha, eu estou com muita esperança em Maracanau, nós temos lá o nosso pré-candidato a deputado Lucinildo, que é uma pessoa conhecida, uma pessoa que precisa crescer cada vez mais em Maracanau e ser reconhecido porque é um grande vereador. A deputada Gorete Pereira falou ainda sobre sua atuação em Maracanau e anunciou avanços na infraestrutura do município. Nunca mais vai existir aquela decadência enorme que existe dentro do município, seja na saúde, seja na educação, seja no saneamento básico. Foi por isso que a gente realmente fez essa opção para que a gente possa fazer esse trabalho como Hospital da Mulher, 2 milhões na saúde todo mês, as grandes avenidas, as grandes escolas e agora o saneamento básico. Há menos de dois meses para a campanha e o vereador Lucinildo Frota aparece como alternativa para que os maracanauenses elejam um novo deputado estadual para representar o município. Um desafio que o republicano diz estar preparado para assumir. O Lucinildo gosta de desafios, independente de estar vereador ou não, que a gente quebre essa lacuna que existe entre o governo do estado e o município de Maracanau, fazer com que essa parceria aconteça e quem seja beneficiado sejam os maracanauenses. Esse é o nosso papel principal de fazer essa aproximação do governo do estado com o município de Maracanau. Campanhas à parte, o fato é que o PR Mulher 2018 oportunizou um dia de muita discussão, debates, beleza e bem-estar, além de muitas homenagens. Eu vou falar de uma mulher guerreira, ela é Gorete Pereira, deputada federal. O cara iria se orgulha em ser seu berço nessa terra, desconheço nem conheço outro igual. A sua luta em defesa da mulher mostra bem quem ela é e ninguém pode duvidar. O seu trabalho, a sua força, a sua história, a sua luta é um exemplo que se deve copiar. O seu trabalho, que a sua força, 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 a sua força oleeta bu sozinha e a sua força.